Oi pessoal boa tarde tá aqui no finalzinho da tarde fazer um vídeo aqui pra fazer aqui o mais rápido possível é colocar aqui a junta da tampa de válvula do carro que ele quer da minha namorada da minha esposa aqui ó essa juntazinha aqui foi baratinha foi uns 30 reais olha pra cá pessoal o que quer tá vendo ó tudo ó tudo do meu lado aqui ó de óleo tá vendo ó isso aqui é o que é a junta que já não creio eu que não tá mais segurando tá ruim a junta é aqui pessoal pra trocar eu vou guardar ela aqui tem aqui pessoal ó esses dois respiro aqui ó esses dois mangueirinho aqui ó respira é fácil pega um alicatezinho faixa pra cá a outra faixa aqui pra trás essa parte da admissão não precisa tirar não aqui ó aqui é só pressionar pra cima aqui ó pressionar e aqui ó puxar aqui ó tá tá não deixa eu virar aqui um pouquinho isso saiu tá aqui galera puxei tá aqui em cima pegar uma chave torque qual é meu deus uma chave torque 30 30 até 30 já tirei aqui ó esses dois respirozinho vamos lá vamos ter aqui agora vamos folgar aqui essa só pra não cair os parafugos não perder tá para não cair esse parafugos não perder é o primeiro então tá aqui pode fazer aqui que eu não sei não vem se não vai ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. tudo isso aqui é óleo? é óleo então eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui aqui falta quantos, meu Deus, deixa eu ver aqui peraí pronto, vamos ver se a gente tira essa danada tá aí pessoal não vai dando mais nadinha não pessoal, tá aqui a junta tá uma juntazinha nova, tá uma limpadazinha aqui, filma aí que é a linha dá um talento aqui pessoal, tudo sujo limpar aqui pra junta nova é isso esse é o ali que já dá em tempo de trocar já, né dá uma olhadinha nele depois é isso aí, dá uma pausazinha no vídeo aí que é a linha bom pessoal, tá aqui, já dei uma fiz uma limpezazinha aqui na tampa é bacaninha agora, limpei por dentro um por um lado, por outro a linha velha que bacana que quando você comprar nova, após você não se confundir então é o seguinte, tem esse detalhezinho aqui esse encaixezinho aqui e tem essa partezinha aqui como se fosse esse dentinho aqui esse dentinho aqui vai encaixar aqui pra você não se perder na hora que for colocar a junta ó, vamos lá botou aqui, ó se baseia por ele o encaixezinho aqui, ó aí lá vai tá bem bacaninha é até relaxante pra fazer botando, ragueando tá aqui bom pessoal, tá encaixado deixa eu só agora pra ela não saltar fora pronto vamos ver agora, vamos começar daqui aqui, ok ok, ok, ok pronto tá aí pessoal, vamos lá pro lugar agora lembrando pessoal que como a junta é nova em junta não se coloca silicone, né junta nova não precisa colocar silicone não, galerinha entendeu vamos lá ó pessoal, deu uma empadazinha aqui, ó deu um talentuzinho aqui aqui pessoal, ó essa burra todinha aqui foi o olho que vazou pela pela junta velha adicionou aquela linha como eu tô muito cansado hoje eu tenho o limpo isso aqui odeio dar um talentuzinho aqui eu tiro esses esses cabos de vela eu dou um talentuzinho aqui mas tá, tô muito cansado hoje trocar hoje só vou me limitar só a trocar a junta só da tampa de válvulas deixa eu pegar aqui os parafusos naquela linha tá aqui atrás de você vamos pra cá ali a chavezinha vamos lá vamos lá pronto deixa eu ir aqui, Cleio deixa eu ir aqui, Cleio tá tudo aqui pro lugar é só inverter e botar pro lugar agora pronto, não tem mistério, galerinha é só botar agora os parafusos não dá limpinha a tampa depois eu vou dar um talentuzinho ali embaixo deixa eu ver se fica limpo aqui deixa eu ver se eu acho aqui a chavezinha que eu acho que o tá aqui, tá aqui a chave vamos lá como é que é lindo tá um pouquinho escuro aqui, galerinha mas vai dar certo pronto pronto Vamos lá. 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 Vamos lá.